10, 4, 7, 6, 7, 3, 2, 1 Faça uma Aleluia Só que você ficar em nome de Jesus Pouco assim, por lá do Senhor E mesmo aqui tá travando Em nome de Jesus Mas só, né? Pouco a mão, vai E eu posto a glória do Senhor Amém. 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 Amém.